de limpeza pública e resíduos especiais, o Brasil gerou 64 quilos de resíduos plásticos por pessoa só no ano passado. No total foram 13 milhões e 700 mil toneladas. O plástico, aliás, é o item mais encontrado em rios, correspondendo a 48,5% dos materiais que vazam para os mares. O repórter Daniel Linha conversou com alguns especialistas sobre o assunto e traz as informações. Acompanhe. A luta para otimizar a infraestrutura e minimizar os efeitos sobre a defasagem da limpeza urbana. Essa poluição causada pelos resíduos nos corpos hídricos, nos rios e mares, ela é resultado de falhas sistêmicas nos serviços de limpeza urbana e na infraestrutura da limpeza urbana das cidades. Então, para resolver este problema, nós precisamos justamente investir nessas infraestruturas e investir justamente no aprimoramento desses serviços para poder prevenir essa poluição para que ela justamente não aconteça, para que esses materiais não acabem no fim da vida nesses corpos hídricos, trazendo aí os impactos de poluição, os impactos de contaminação e aí todos os problemas relacionados. A fala de Carlos Silva Filho, diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, retrata os impactos ao meio ambiente quando há o descuido sobre o descarte de lixo. Dados do panorama dos resíduos sólidos no Brasil de 2022 mostram que o país gerou 64 quilos de resíduos plásticos por pessoa no ano passado. Foram 13,7 milhões de toneladas, de acordo com o estudo da Abrelp. Trata-se do item mais encontrado nos corpos hídricos, correspondendo a 48,5% dos materiais que vazam para os mares. O Marcos Palo Santos Nascimento é diretor comercial de uma cooperativa de reciclagem. Ele cita tragédias e os danos causados aos animais e ao meio ambiente, provocados pela falta de cuidado e de infraestrutura adequada. Todo esse impacto ambiental, ele vai atacar de diversas formas. Então, assim, você tem impacto na vida ambiental dos animais. Então, o que a gente mais viu recentemente foi todo o movimento contra os canudos de plástico, por exemplo, com a situação das tartarugas. Tivemos, mais recentemente ainda, alguns desabamentos acontecendo no Rio de Janeiro, alagamentos em São Paulo, Minas Gerais, outros locais. E tudo isso é consequência ambiental, tá? Não adianta a gente imaginar apenas a reciclagem como uma forma de, olha, estou tirando resíduo daqui, ele está indo para voltar para o ciclo e isso é só mais uma forma de gerar recursos. Não, isso também é uma forma de salvar o planeta. A percepção é sobre a necessidade de uma política nacional robusta voltada ao tema. Carlos Silva Filho, que além de presidente da Abrelp, também preside a International Solid Waste Association, diz que é preciso aprimorar a coleta, a reciclagem e fechar os lixões. Isso envolve desde ações de consumo sustentável, a questão aí de serviços adequados de coleta regular desses resíduos, incluindo a coleta seletiva e principalmente envolve o fechamento dos mais de 2.500 lixões que ainda operam no Brasil. Muitos deles na faixa litorânea, muitos deles próximo aí de córregos, de rios, que acabam carreando estes materiais. A percepção é que a educação ambiental tem que começar desde cedo nas escolas e é imprescindível que haja uma conscientização coletiva sobre a importância da destinação dos resíduos. Se esses fatores não forem levados a sério, a vulnerabilidade aumentará, elevando os riscos de novas tragédias. Já não tem mais momentos que a gente consiga estar aterrando resíduos ou descartando de forma incorreta. Quando o munícipe não adere à coleta seletiva, ele basicamente está acelerando que esse processo, que a gente não tenha mais onde colocar resíduos, que a gente não tenha mais como ter essa sobrevida, que a gente não consiga mais dar essa sobrevida ao planeta. Então, isso agride todas as formas de meio ambiente. Fauna e flora, parte dos animais, e acaba, querendo ou não, resvalando no munícipe também, com enchentes, alagamentos e afins. O estudo da Abrelpe revelou ainda que mais de 3 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil vão parar nos rios e mares todos os anos. volume suficiente para cobrir mais de 7 mil campos de futebol. Outros 29,7 milhões de toneladas de lixo têm destino inadequado, como lixões e aterros que ainda estão em operação em todo o país e podem acarretar um acréscimo de 5 milhões de toneladas de plásticos no mar a cada ano.